Olá meus amigos do Youtube, boa tarde a todos Galera aí, o menor borracheiro perdendo vaga Por ele aqui agora Se quer tá brincando, quer mais trabalhar Aí o outro aqui Tá querendo tomar vaga dele Vai Guilherme, pneu Esse daqui é o menor borracheiro Tá perdendo vaga por esse outro aqui Arrumar esse vizinho pra ele Vai Guilherme, pneu Aqui tá querendo tomar vaga do outro Ai cara, pneu O senhor tem que ir trabalhando, ó Agora tá garpinteiro O senhor tem que ir tá enxergando